Pessoal, essa mensagem é um aviso e um pedido. O aviso é que minha página foi censurada no Facebook. É um absurdo, é um despropósito. Não havia nada que justificasse essa censura. Parece que esse pessoal não gosta que se critique a esquerda ou a imprensa marrom. Os robozinhos deles estão programados para isso. Ela deve ser realigada em breve. Se isso não acontecer, vou acionar o Facebook para retomar meu canal de comunicação. Não vou aceitar que limitem a minha liberdade de expressão individual. Nem a comunicação que tenho com os meus amigos e apoiadores. Esse era o aviso. Agora o pedido. Peço a todos que sigam as instruções que vão junto aqui com esse vídeo. Que se inscrevam no meu canal do YouTube. E marquem a campainha para receber notificação das lives e dos vídeos. A mesma coisa vale para o Instagram. Nós vamos reverter a censura do Facebook. Mas fica a lição. Nossa comunicação não vai ficar refém de um canal que gosta de censura. Vamos manter nossa comunicação por outros canais e pelo Telegram e WhatsApp. Já antecipo que neste domingo teremos uma live especial com a presença da ministra Damares. E muitos temas serão discutidos sobre Brasil, Rio Grande. Conto com a presença de todos vocês. Pátria é dever e honra. Que veja. Vamos lá.